Bora galera, mais um vídeo no canal e aqui está Mário Jorge Lobo Zagallo com as camisas do Botafogo e da Seleção Brasileira, é claro. Zagallo foi campeão do mundo como jogador nas Copas de 1958 e 1962. Já na Copa de 1970, Zagallo é campeão como treinador. Abraço galera!